Olá pessoal, bom dia, sou Luiz Fernando Destro, sou chefe de tecnologia na VBX Inovação. Hoje estamos aqui na Câmara Necoica Nulite, Laboratório de Integração e Testes, dentro do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje estamos aqui para fazer um teste em nossas antenas transmissoras e receptoras, um teste que trata um pouco da compatibilidade eletromagnética nesses receptores e transmissores. A VBX está trabalhando com transmissores e receptores para aplicação em IoT e pretendemos, tendo sucesso, ter uma revolução dentro do país na área de IoT, com colheita de energia, enfim, outras tecnologias que estamos preparando. Hoje viemos até aqui o INPE para estar fazendo o teste dessas antenas aqui. Estou aqui com o engenheiro Benjamin, pode falar um pouquinho do teste aí. Então pessoal, explicando, acrescentando um pouco o que o Fernando falou, essa instalação aqui é uma instalação que é uma sala blindada e para evitar que o ruído externo perturbe a medida e as paredes são recopertas por esse material, que essas pirâmides, elas servem para evitar a reflexão da blindagem da sala. Então toda a energia que é irradiada dentro da sala, ela bate nas paredes e morre. A função desses absorvedores gera o nome da câmara, que é câmara anecoica, que é uma palavra do grego que quer dizer sem eco. Então será um teste, como ele falou, de medidas e transmissores e que não pode irradiar, bater na parede e voltar e perturbar a medida. Nós fazemos um teste hoje de aproximadamente umas 10 horas, onde vamos verificar todas as características radioelétricas dos equipamentos da IBBX.